Fala galera ligado no canal da Altamontanha, eu sou o Luiz, vendedor e consultor aqui da loja Altamontanha e hoje a gente tá no auge do inverno, plena temporada na Serra Paranaense e hoje eu vou falar de um produto novo aqui na loja que vai deixar a sua temporada de montanha mais confortável que é o novo Saco de Dormir Astro Pro da Deuter Pessoal, antes de mais nada já vou pedir pra vocês deixarem o like aqui no vídeo se tiverem alguma dúvida ou quiserem deixar algum comentário, arrepia a barrinha aqui de baixo se vocês assistem e gostam dos nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo pra receber notificações dos próximos vídeos hein Bora pra análise Pessoal, então falando um pouco mais sobre o Saco de Dormir a linha Astro Pro é uma linha muito versátil da Deuter é uma linha mais técnica, toda construída em pluma de ganso a pluma de ganso pra quem não sabe é a melhor fibra pra aquecimento justamente por causa do peso e te possibilita levar um Saco de Dormir pra temperaturas muito baixas Esse Saco de Dormir é um modelo Astro Pro 400 da Deuter um Saco de Dormir pra até menos 4 graus de limite o conforto dele vai ser aproximadamente L2 a 0 graus de conforto acaba se tornando um Saco de Dormir muito versátil pra nossa região brasileira tanto pra Serra Fina quanto pra Serra do Mar Paranaense porque é um Saco de Dormir que vai ser próprio pra nossa região não vai precisar de algo muito mais forte se você é uma pessoa muito friurenta aí realmente você pode explorar Saco de Dormir da linha Astro Pro mais fortes mas esse daqui, levando em consideração o peso e o aquecimento é o equipamento mais versátil pra nossa região pesando apenas 850 gramas ele vai ser construído inteiro em um nylon 20D que é um nylon super fino pra reduzir ao máximo o peso do Saco de Dormir o enchimento de pluma dele é com o enchimento de pluma 750 esse número condiz com a densidade da pluma o quanto ele cabe em um centímetro cúbico então o quanto maior for esse número de Fill Power que nós chamamos mais pluma cabe em um certo espaço do Saco de Dormir um certo centímetro cúbico que a gente chama o peso total do Saco de Dormir, como eu comentei 880 gramas com o Saco de Compressão e 850 gramas o Saco de Dormir o tamanho desse Saco de Dormir é pra usuários até 1,85m então acaba se tornando um Saco de Dormir bem versátil tanto pros homens quanto pras mulheres lembrando que a linha Astro Pro é uma linha bem versátil bem grande a gente tem os Saco de Dormir Astro Pro 600, 800, 1000 e dentro desses modelos a gente possui a linha SL que seria a Slimline para as mulheres mulheres menores, ou até mesmo homens menores que vai ter até 1,50m acaba que o Slimline se acopla melhor e a gente também tem a linha Large que seria para as pessoas de mais de 1,85m, 1,90m, 2m mas o Saco de Dormir Astro Pro 400 a gente vai ter disponível no tamanho regular que vai dar para a maioria das pessoas ele vai vir inteiro nesse Saco maior aqui que possibilita as plumas sempre ficarem cheias sempre abertas a partir do momento que você vai estocar o Saco de Dormir não é ideal que você estoque ele no Saco de Compressão por menor que ele fique por menos espaço que ele ocupe o ideal é sempre manter ele aberto e a partir do momento que você for usar ele você compacta aqui na Loja de Alta Montanha nós sempre mantemos os Saco de Dormir nos sacos maiores sempre para manter a pluma acostumada a ficar aberta então você que tem um Saco de Dormir em casa de pluma sempre deixe ele em um Saco maior ou até mesmo ele aberto pendurado em um cabide isso vai fazer com que o teu Saco de Dormir tenha uma vida útil maior o Saco de Compressão dele então ele vai ser um pouco diferente ele vai ter três fitas na horizontal na parte traseira de onde fica as informações dele são três fitas que possibilita reduzir ao máximo o tamanho dele então por ele ser um tamanho por ele ter um tecido fino e até ter um enchimento de pluma de melhor qualidade possibilita que ele vai ficar cada vez menor inclusive esse Saco de Dormir até dá para compactar cada vez mais então ele vai ocupar muito pouco espaço na tua mochila tornando o teu equipamento mais leve o peso do Saco de Dormir sempre vai influenciar no peso final da mochila então a partir do momento que você faz um investimento num Saco de Dormir menor e mais leve a tua mochila já reduz às vezes até um quilo ou até mais certo? o zíper dele vai ser na parte esquerda um zíper da marca YKK melhor zíper do mercado ele vai ter duas partes uma parte de cima e a parte inferior que possibilita tirar uma das pernas do Saco de Dormir e ele possui uma tecnologia chamado Dry Zone na parte dos pés e da cabeça que é um tratamento repelente água evitando que o Saco de Dormir absorva qualquer umidade de dentro da barraca para dentro do Saco de Dormir para dentro do enchimento de pluma pessoal então esse foi a análise do Saco de Dormir Astro Pro 400 da Deuter um Saco de Dormir extremamente leve inteiramente de enchimento de pluma de ganso acaba se tornando bem versátil para a nossa região brasileira tanto para a Serra Fina quanto para a nossa Serra do Mar Paranaense é um equipamento que um investimento de um equipamento que vai tornar as tuas aventuras mais confortáveis diminuir ao máximo o peso da tua mochila se você tem alguma dúvida se ficou alguma dúvida sobre o produto deixa aqui nos comentários que a gente vai responder o quanto antes se vocês gostaram do vídeo não esquece de deixar o like se vocês assistem e gostam dos nossos vídeos não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo para receber notificações dos próximos vídeos pessoal era isso se tiverem alguma dúvida estamos sempre às ordens aí se vierem para a loja podem me procurar meu nome é Luiz então até uma próxima valeu e boa aventura a todos a todos e a todos Legenda Adriana Zanotto